O João Vítor faz um golzinho aí. O que é isso? Aumentou a chuva. O João Vítor vai jogar uns 15 minutos. Linda bola. F Ok, eu não sei porquê era 10 minutos. Ao gente不知道, o Espírito entre a cidade e a cidade. Os cantor finalizou o Espírito 4,20 milhões. Obrigado. Pra fazer, João? Pra fazer, João? Aê, Linho. Joga a mão, Thiago. Aê, Linho. Joga a mão, Thiago. Aê, Linho. Aê, Linho! Aê, Linho. Aê, Linho. Aê, Linho. , toam a mão, Thiago. Aê, Linho. Aê! Aê, Linho. уг.... Aê, Linho. Pô, ele já tá durinho, já tão brincando. Ai, ah, 44, né? A 0x0 ali, né? A 0x0 ali, né? O nosso trabalho é verdadeira. A 0x0 ali, né? A 0x0 ali, né? O tempo é maior que a 0x0 ali, né? O tempo é mais rápido. E o tempo é mais rápido. A 0x0 ali, né? Um tempo é só que a 0x0 ali, né? O tempo é mais fácil. O tempo é mais fácil, né? Obrigado.